Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E eu espero que você esteja aí no conforto de seu lar para nos acompanhar em mais uma nova aventura. Lembra daquela história de Alice no País dos Maravilhos? Daquela garotinha loira, bem esperta, do vestidinho azul e branco, lembrou? Pois bem, a história de Alice no País dos Maravilhos não tem nada a ver com o romantismo criado pela Disney que nós conhecemos. A história de Alice é muito mais triste. Mas devemos entender que os grandes contos de fadas foram criados em épocas diferentes e os valores eram extremamente conservadores. Eu sou Maria do Carmo e você está mais do que convidado a vir comigo em uma nova aventura no mundo secreto. E antes que eu esqueça, se você não for inscrito, dá aquela focinha pra gente lá, se inscreve. Ativa todas as notificações pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixa teu comentário e teu like, tá? Vamos ao nosso vídeo. Por ser esquizofrênica e naquela época, esse tipo de pessoa era considerado como aberração. Os pais de Alice tiveram que optar por interná-la em um sanatório. E ela passou a maioria do seu tempo da opada. E quando não estava sobre efeito de remédios, ela era abusada pelos funcionários daquele lugar. E olha que a criança só tem 11 anos de idade. Cada objeto, cada personagem criados por Alice eram um desejo ou experiências vividas daquela criança naquele lugar. Lembra do buraco por onde Alice caía e entrava no mundo das maravilhas? Lembrou? Pode bem. O buraco representava a janela do seu quarto. Por onde ela ficou presa a vida toda e por onde ela desejava sair e conhecer o mundo lá fora. E o coelho branco? Você lembra dele? O coelho branco representava o tempo que ela desejava que passasse muito rápido pra que ela pudesse sair daquele lugar. E ela desejava tanto e via o tempo passar tão rápido e tão devagar ao mesmo tempo. O chapeleiro maluco era mais o interno do sanatório e o melhor amigo de Alice. E juntos eles imaginavam a vida lá fora. Como seria divertido. E ele transformava a vida de Alice. Dava um toque de alegria e deixava a vida dela ali dentro menos amargurada. Só que o rapaz sofria de síndrome bipolar. Por isso que muitas vezes na história nós observávamos ele ora triste, depressivo, ora alegre e ora irritado. E a Lebre? A Lebre era uma menina que dividia o quarto com o chapeleiro maluco. E ela sofria de uma depressão profunda. E as poucas vezes que Alice teve contato com ela, ela encontrou num estado de terror profundo. O gato Cheshire era na verdade um enfermeiro do sanatório. Em quem Alice confiava. E que optou por enganá-la e violentá-la. E o sorriso do gato, aquele que era tão marcado. Na verdade era um sorriso obscuro que seu agressor abria cada vez que a violentava. E a deixava num canto jogado. Na sua acomodação. Triste, derrotada e ofuscada. A rainha de copas na verdade era a diretora do sanatório. Uma mulher má e desprezível. Que não tinha nenhum tipo de compaixão sobre os enfermos que estavam em seus cuidados. Ela era a favor da terapia de choque e da lobotomia. E muitas vezes mandavam que os enfermeiros espancassem, dopassem e colocassem em jaulas. Todos os pacientes que não tinham comportamento que lhe agradavam. A rainha branca era representada por sua mãe. Uma mulher nobre e tenra que sofreu na pele o preconceito de ter uma filha doente e internada. E nunca mais poder vê-la novamente. As vagas lembranças que Alice possuía eram com sua mãe. Por isso o motivo de Alice pensar tanto no mundo lá fora. Fora do muro do hospital. Porque sua mãe estava lá para cuidar dela. Os naipes eram representados pelos enfermeiros do hospital. Que recebiam ordens o tempo todo. E a lagarta azul era sua terapeuta. Que lhe dava todas as respostas que ela precisava. E com quem Alice podia conversar. Tuendidu e Tuendidhi eram gêmeos siameses que pertenciam ao hospital. Embora não tivesse nada de doença mental que justificasse a sua internação naquele lugar. Eles possuíam uma imagem terrível. Por isso tiveram que ser reclusos. E o rei de Copas era representado pelo médico psiquiatra do hospital. Um homem que possuía um complexo de inferioridade. E que não tinha capacidade de se impor às ordens da diretora. E os frascos Beba-me e Coma-me representavam também as drogas que davam a Alice. Que faziam ela ter sensações diversas. Alucinações. E muitas vezes ela experimentou a sensação de diminuir e de aumentar de tamanho. E tudo isso foi criado pela menina. Uma realidade paralela. Um mundo diferente do que aquele que ela vivia. Porque ela já não estava suportando mais o sofrimento naquele lugar. Então ela resolve criar o próprio mundo. Um mundo onde ela pode aliviar a dor e o sofrimento. Mas Alice infelizmente tenta fugir. E sem sucesso é pega pelos funcionários do hospital. E a diretora com raiva pede que a spank. E façam com ela a terapia de eletrochoque. Para que ela nunca mais voltasse a fugir. E depois do castigo Alice fica agressiva e com muita raiva. Então a diretora decide que a Alice, a única saída de Alice era a lobotomia. Alice durante muito tempo viveu num estado vegetativo em coma por conta da lobotomia. E nunca mais se ouviu ou viu Alice sorrindo, brincando, falando. E por conta disso, Alice teve seu corpo devastado e abusado por muitas vezes. E como consequência, teve hemorragia interna e veio a falecer. Lembra da terapeuta que escutava Alice? Pois bem, essa mesma terapeuta, ela se afastou do hospital. Mas toda vez que ela ouvia as histórias de Alice, ela escrevia em seu diário. E imortalizou a menina como a criança que teve as aventuras incríveis no País das Maravilhas. História triste, não é mesmo? Bem diferente da imposta romântica imposta pela Disney. E agora eu vou me despedir. Eu me despeço com um beijo e agradecendo a todos vocês que nos acompanharam nessa pequena aventura. Então, peço também que se você puder, nos acompanhe no Face, no Instagram e em todas as redes sociais. E ó, traz um amigo. Se inscreve no canal. Traz um amigo, um parente. Ajuda a gente, se é de grande valia. Tá bom? E agora, ó, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Aproveita, ó, se inscreve. Se inscreve aí, dá aquela focinha. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!